Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e a gente está na 25ª aula de um total de 38 para esse nosso projeto Banrisul Express 2015. Esse projeto, aliás, é o canal Matemadicas e mais 3 amigos. E os endereços desses meus amigos do YouTube, que também vão detonar esse edital até o dia da sua prova, que é agora em dezembro de 2015, estão aqui na descrição desse vídeo. Ok? É o seguinte, a próxima questão está aqui na descrição desse vídeo do YouTube também. Eu vou pausar ela na tela, você pause aí também, resolva e depois acompanhe a resolução aqui. E você também pode acompanhar essa questão, essas questões, tudo isso através do blog Matemadicas. Ok? Vamos a ela. E aí, entendeu a resolução? Ou melhor, entendeu a resolução? Não. Conseguiu resolver essa questão? É o seguinte, ele fala que essa questão é sobre juros simples. Então, vamos relembrar a fórmula de juros simples do montante. O montante é igual a capital que multiplica 1 mais i vezes a taxa. Não vá para a sua prova sem saber essas fórmulas aqui, hein? Vamos agora separar os dados que ele deu e depois a gente joga aqui para ver o que ele pediu. Então, vamos lá. O capital de 35, ou melhor, o capital de R$ 1.000,00. Então, a gente tem o capital de R$ 1.000,00. Esteve aplicado pelo regime de juros simples a taxa de 10% ao bimestre. Então, a taxa de 10% ao bimestre. Pelo prazo de 2 anos. Então, o nosso T é 2 anos. Aí, a gente já pensa. Ou a gente passa a taxa para anos, ou a gente passa os anos para o bimestre. Eu sugiro passar o menor, que é a quantidade de anos, para o bimestre. O maior para o menor. Então, se em um ano a gente tem 6 bimestres, que cada bimestre são 2 meses, então a gente vai ter 12 bimestres. E aí já está a taxa e o tempo na mesma unidade. O montante produzido nessa operação financeira foi de... Então, a pergunta do problema é o montante. Se a gente jogar nessa fórmula, vai sair direto. Então, vamos fazer isso. O montante é igual ao capital, 1 mais i, vezes a taxa. O montante, que é o que a gente quer, já está até do lado esquerdo. 1.000, que é o capital, 1 mais i, i é a taxa de 10%, vezes o tempo, 12 bimestres. Vocês viram que eu coloquei em porcentagem, porque isso aqui é sobre 100. Vamos fazer isso. O 10 aí. Vai ficar 1.000, 1 mais... 10% é 10 sobre 100, vezes 12. Vamos simplificar o que a gente consegue aí. A gente consegue cortar esse zero com esse zero. E aí sobrou 12 dividido por 10. 12 dividido por 10 é 1,2. Vai ficar em montante igual a 1.000. A gente nem mexe nesse 1.000 aqui, né? Por enquanto. Vai ficar 1 mais... 12 dividido por 10 é 1,2. Fica igual. Resolve o parênteses primeiro. 1.000 vezes 1 mais 1,2, 2,2. Fazendo essa conta de 1.000 vezes 2,2, 2.200. E isso está na alternativa D. Uma questão bem simples. Só foi uma aplicação de fórmula. Sabendo essa fórmula, a gente já mataria o exercício. O único empecilho, entre aspas, é passar as duas unidades. As duas taxas e tempo. Elas têm que estar na mesma unidade. A taxa estava em ao bimestre e o tempo em ao ano. Então a gente transformou o ano em bimestre. Simples não teve nenhum problema desde que a gente... Mais uma vez eu falo. Desde que a gente saiba essas fórmulas aqui. Então a fórmula dos juros simples do montante é essa. E dos juros? Juros é o capital que multiplica I vezes o tempo. Ou então o montante é o capital mais os juros. Isso aqui eu sugiro você memorizar e não ir para a sua prova sem saber essas fórmulas aqui de I. Espero que você tenha entendido essa questão. Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar as próximas aulas. E você está no Matemadicas? Compartilhe, dá aquele joinha e vão aí porque o nosso concurso está chegando. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau! Tchau!